Os Jornais Que eu sempre fui o que eu não tinha de ser Eu sempre disse à vida que eu não tinha um compromisso com o fim Acordar de manhã Ver na TV as mesmas bobagens Influenciando as pessoas que não estão nem aí Eu tentei te dizer Você não quis compreender que a vida não se acaba em samba Se prepare então Se você não se mexer São os seus filhos quem vão sofrer Levante agora, tempo de encontrar solução Os Jornais insistem em dizer Que eu sempre fui o que eu não tinha de ser Eu sempre disse à vida que eu não tinha um compromisso com o fim Acordar de manhã Ver na TV as mesmas bobagens Influenciando as pessoas que não estão nem aí Eu tentei te dizer Você não quis compreender que a vida não se acaba em samba Se prepare então Se você não se mexer São os seus filhos quem vão sofrer Levante agora, tempo de encontrar solução E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Do lado que tem um povão ali. Nós fazemos parte de uma luta nacional, de uma luta mundial. Do lado que tem um povão ali. 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 Do lado que tem um povão ali.